E aí galera, beleza? Bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Tô na Fita Eu me chamo o Caziz, aqui é o Arthur E nós vamos estar aí tratando, nesse primeiro vídeo De um assunto De, assim... Sabe por, escrito, caralho Particular É... Então, a gente vai contar um pouco dessa história Com a nossa infância e tal E, bom, a gente é criança e a gente é animal Tá bom, vai Mesmo assim, velho É, a gente vai contar o que a gente viveu Coisa que aconteceu Crianças, nós somos adolescentes Tá bom, cala a boca Tá, beleza É, vai começar com o Lucas E ele vai falar tudo Pode começar, eu deixo Mostra os olhos Pode começar, eu deixo Não, antes que alguém vai falar que eu sou feio Ou que ele é gueiro Vai tomar louco Vai Então, um momento que me eco muito Que ver, velho Eu ia pra diturir pra porra, velho Que ver, eu saí do diturir Tipo, chegava lá Eu trouxe pra minha mãe Chegava lá Beleza, ficava assim Ficava assim Ficava lá de boa Aí, teve um dia, né Que chamava minha mãe Falava que eu tinha Não sabe mais Deixava explicar esse bagulho E eu tomei um dia de suspensão Agora, o Lucas vai contar um dele agora Que eu não sei mais Caraca, velho Uma coisa que aconteceu comigo Foi Que aconteceu esse ano ainda No início do ano É... Primeiro dia de aula Professora nova Vendo quando muda os professores e tal Primeiro dia de aula Professora nova A pessoa chegou na sala É tipo aquelas... Aquelas... Verra abugenta, tá ligado? Ela chegou mandando... Pá! Gordinha, baixinha, cheia de marro Não sei o que e tal Eu vou mandar aqui Não sei o que Beleza, beleza Tava lá na minha Lá no fundo Lá, né? Sabe como é, né? O fundão Sentado lá de boa Fazendo nada E essa professora Implicando comigo Implicando comigo Implicando comigo Passa uns... Dois meses Ela dando aula pra mim Todo dia Implicando comigo Implicando comigo Daí... É... Antes de acabar Uma semana faltando Pra acabar as aulas Assim, pras férias Igual nós estamos agora Mas mês passado É... Faltando uma semana Pra começar as férias É... Todo mundo tava aí Voltado na sala Que ninguém inventava mais ela Ela... Ninguém gostava dela Nem gosta dela Na escola inteira ainda Todo mundo odeia ela Não vou citar não Porque senão também fica Não é legal ficar citar não Mas ninguém gosta dessa pessoa E se falar que não gosta dessa pessoa Todo mundo sabe quem é É... Daí beleza Tranquilo Todo mundo bagunçando E eu sou aquela pessoa Que bagunça Mas bagunça moderadamente Eu bagunço Fico na minha, tá ligado? Tipo, não fico Ficando na minha tal De boa sossegada Daí nesse dia A professora pegou É... Ela já não gostava de mim Desde o primeiro dia de aula Desde lá No primeiro dia Ela não gostava de mim Não sei porque Não foi com a minha cara Sabe porque eu sou feio Pois é Daí Desde o primeiro dia Não gostou de mim Ela catou Aproveitou esse... Esse... Essa falha Da sala inteira, né E... Nesse meio termo Essa falha Começou essa falha Tinha uns... 4 ou 5 alunas Cantando dentro da sala Daí teve um trecho Lá dessa música E tal Que era Os incomodados Que se mudem Daí essa professora Escutou esse trecho É... Ficou bravo pra caramba Falou que não ia dar mais aula ali Não gostou daquilo E tá... Começou aquela... Aquele... Aquele... Muvulto, tá? Que não fez uma tempestade No copo d'água Daí... Conclusão Foi pra diretoria Levei 3 dias de suspensão Quase perdi uma prova Uma prova não... Três provas Quase perdi três provas Num dia só E no fim das contas A professora não aconteceu Nada Nada, 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 nada E isso daí é uma história Que eu tenho até hoje Que eu me... Me espando até hoje Que eu levei essa suspensão Sem ter culpa Tanta coisa que eu já fiz Eu não leio a suspensão Uma coisa que eu não fiz Levei a suspensão Ah, céu santo Fiquei do céu Não, pior que Deus saber Tava quieto, mano Tava, mano Tava A sala inteira já falou Que eu tava quieto Sai aqui, mosquito Ah, tá bom Você deu quantos Que os caras falaram Que eu tava quieto Não, de certo Te juro, te juro Bom, beleza É, agora eu vou contar Uma história minha Bom, tava lá, né No recreio e tal Aí... Recreio? Tinha... Recreio? Intervalor de recreio Ah, tanto faz Aí eu tinha... Acabou de voltar E aquela pessoa Era chata E era a aula dela Eu falei Vou mexer no celular, né Não prestar nem atenção Aí eu peguei Abrei a coxina Baixei a cabeça Assim Fiquei mexendo Tá, tá, tá Aí de repente A velha percebe Manda pra diretoria Minha mãe Tava lá, né Aí ela fez eu ficar Com a minha mãe Maniu meu pé Cheu no saco Minha bolsa Pera o que Quer contar com meu pai Que tomar cacete Super Por causa que eu queria Aí me levava Pra diretoria Que não tinha falado O fato Eu peguei Eu metava um disco Peguei e falei Que eu tava vendo a hora Minha mãe Me disse Que eu tava vendo a hora O que que é ver a hora Aí eu tava lá Aí cheguei em casa Na verdade Não deu nada Eu sei que eu me lasquei Assim Uma outra história Minha Só as duas histórias Da sua família Já tá bom Já, né Uma outra história Minha Uma vez Quando Era molequinho Que você sempre tem Aquela fase Que você começa A falar palavrão, né Aquela fase Que você sempre tá No pico ali Falando palavrão Beleza Tinha sendo lá Uns 12 anos Algo do gênero Assim Acho que era 12 anos Que eu tinha Daí tinha uma professora Que ela Bahia Abugenta Não, abugenta não Ela era legal Só que ela era aquela professora Que se você fizer Algo errado Ela tava Te ferrando Tá ligado Mas que ferrava mesmo Daí beleza Tá lá Você me deu a prova Fazendo a prova Daí Vai Brasil Essa professora Pegou Tá lá Ficou a prova Com todos os alunos Tá Com todos os alunos Tá Faz essa prova Não sei o que Beleza Vamos lá Fazer a prova Ficou até a prova Fazendo a prova Lá Última questão Fazendo a questão Daí Se eu não me engano Alguém pediu a borracha Acho que foi alguém Que tinha pedido a borracha Não lembro Daí eu peguei Eu li pro lado Daí a professora pegou Ficou que eu tomava a minha prova Que eu tava colando Daí a pessoa do meu lado Daí eu sentava na frente Não era aqueles nerdão Tá ligado Daí depois Com o tempo Foi apodrecendo A frutinha Daí Tava fazendo a prova Virei pro lado Aí a professora pegou Como eu tava colando Meu putz Ferrou Calma Daí Tal Pegou minha prova Daí eu Ah Vai tomar no cu Daí a professora O que menina Não sei mano Que nessa época Eu estudava no andar de cima Da escola A professora foi me arrastando Lá de cima Tá lá embaixo Na diretoria Tu bateu na sua cabeça Não Ela foi me arrastando Pelo braço Tipo Eu não Não vou Não vou Não precisa ir pra diretoria Eu não vou Não vou E ela grudou no meu braço Foi me puxando Daí eu grudei na porta Assim Naquela Aquela bordinha da porta Eu grudei naquela bordinha E ela me puxando Me puxando E eu não vou Não vou Não vou Sei que eu fui pra diretoria Não deu Foi nada Que ela não conseguia provar Que eu tinha xingado ela Que eu mandava ela tomar no cu Só me lembro Por que me falaram E sei lá As quantas coisas aí Lembro de nada Então galera Se você gostou do nosso vídeo Dê um like aí E se inscreva no nosso canal Então galera Se você gostou Dá seu like aí Lá embaixo Lá 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 Por esse vídeo É só Até o próximo vídeo Na semana que vem Até mais Valeu Falou E Lá Lá E aí galera Beleza Bem vindos ao primeiro vídeo do canal Tona Fita Eu me chamo Lucas E esse daqui Esse daqui é o Arthur E nós somos os donos E agora passa a terra Carro aqui Daqui a pouco Começa a eleição aqui Vai lá Vai Tô pagando eleitoral Meu cacete Sai mosquito também Sai E pra gente ver o primeiro vídeo do canal Tona Fita É Nesse primeiro vídeo Eu tô tratando aí De lavar o viado também Da amizade Ih meu Deus do céu Não 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 Vou lá pra ele do mato agora Bola pra ele do mato Carro Não Bola pra ele Bola pra ele do mato Carro Na zona Tô lá no cu Eu não tenho como filmar Carro 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 Carro